Fala galera, Doug Monteiro do canal Música na Cozinha. Hoje aqui eu toquei com o meu amigo Cidir e ele vai fazer uma interpretação de uma música maravilhosa. Vamos lá? Fala galera, Doug Monteiro do canal Música na Cozinha. Fala galera, Doug Monteiro do canal Música na Cozinha. Fala galera, Doug Monteiro do canal Música na Cozinha. Fala galera, Doug Monteiro do canal Música na Cozinha.